Vamos falar ao vivo com o repórter Miguel Brás para atualizar para a gente sobre o nível do Rio Doce nesse momento. Miguel, boa noite para você. Ei Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanha a gente pelo MG Record. Olha só, agora há pouco a Defesa Civil Municipal emitiu um comunicado sobre a situação do nível do Rio Doce. Há seis horas, pela régua do SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Valadares, o nível do Rio era de 3,40 metros. Mas a atualização feita agora às sete da noite, o nível do Rio já atingiu 3,43 metros. A atualização agora de sete da noite, 3,43 metros. Ainda de acordo com a Defesa Civil, até meia-noite o nível do Rio pode atingir 3,70 metros. E não há possibilidade de estabilizar por causa do retorno das chovas. Então, na Defesa Civil orienta a população, principalmente aquelas que moram em área ribeirinha, que redobre todos os cuidados, que reforçam as medidas preventivas de segurança. E que em qualquer situação é só acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros também, o telefone 193. Então, só atualizando, o nível do Rio às sete horas é de 3,43 metros. O número do Rio às sete horas é de 3. 5,43 metros. 100.